bom dia boa tarde pessoal aqui é de isso correr que tá falando aqui vídeo aposentado meu que é só fica uma ideia aqui ó fiz uma mesinha aqui ó tudo é só de material vou fazendo aqui filtra mesinha aqui ó sou marceneiro não aqui fiz uma escadinha aqui também ó a gente procura alguma coisa fazer aposentado é assim fica arrumando alguma coisa para passar seu tempo aqui tem que fazer uma uma casinha na árvore só isso aí aí peguei pra ter um plantinha de dele ó a mais aqui ó fiz um arapuca aí coloquei uma sacola dentro e cheguei terra aí para ter um pé de taioba assim que ela quer que a minha vida não sei a vida aposentada são todos assim aí tem mais que é um banquinho que eu fiz ó a outra que também ó isso aqui faz a janela que o vizinho vou fora aproveitei e fez uma uma mesa aí de vidro para mim sai para botar alguma plantinha em cima e mais aqui ó e sai que eu fico fazendo fico arrumando ideia ó aí um banquinho também ó de concreto a caixinha bateria discreto não vou pescar coloco meu balde aqui vou pescar coloco a morinete alguma trara de pescaria ó mas aqui ó e aí faço o vaso a carcaça de televisão que eu serviu de um vaso também é minha vida aí ó de aposentado não sei se todo pessoal é igual a minha falou pessoal um abraço para vocês aí quem inscreveu no meu canal muito obrigado e fica com deus abraço para todo mundo aí tchau